Um dos maiores produtores do continente, é Henrique Cedrinho, lá dá as espalas. Aqui, o homem mais caro da festa, de certeza, nosso carécter e martígrafo aqui. E o Eduardo Neu, o homem mais caro da nossa banda, o nosso papo de caralho. E aqui, o homem mais caro da nossa banda, o nosso papo de caralho. E aqui, a nossa perna branca, isso é que os alegras estão a olhar aqui. A nossa sabrina. Aqui, o homem mais alto do grupo, o nosso João David. E aqui, o nosso guitarrista com coro de cabelo, o genzinho aqui à frente, que é quando o senhor cai e ele apanha tudo assim no ar. E aqui, o nosso papo de caralho. O nosso papo de caralho. O nosso papo de caralho. Bem, agora quero fazer aqui uma pergunta da sala. Vai-te embora, pá. Talvez não há mais que outra coisa. Brautos. Não há muita pena, mas não podemos ter, não sei mais ainda, porque... Uma está, com muita flauta, com muita flauta esta noite, e quer provar um gesto na bala. É por isso que ela não pode. Tá, pessoal? Mas agora quero fazer aqui uma pergunta, muito simples. Há aqui pessoal que gosta de cantigas à desgarrada, não? 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 Não, pelo menos do que for acholas. Não, quero que a frente só pode ganhar isto. Realmente. Pronto. Isso. Olha, não dança, mas estás de assistente. Estás de parabéns. É sempre a luxo. Pronto. Vamos lá então, uma caninha de garrada. Pronto. Vamos lá. Pronto. 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 Que o rosto dele é assim Prepara tua campanheira Pois vai ser o teu fim Mas a vida é mesmo assim Mas a vida é mesmo assim Senhor São Bartolomeu Senhor São Bartolomeu Onde és o teu poito fino Que o campo da tribo da Rio Escuta o que eu canto eu Escuta o que eu canto eu Eu vou-te por a dormir Olha o doido com o muro cheio de braços Eu vou-te por a dormir A ter-me só por uma noite É bom ter que o comprensir Já te vais arrependir Já te vais arrependir Já te vais arrependir Está que a alma é desgraçada Está que a alma é desgraçada Tu se te metes comigo Olha, vais ficar-se lá Já te vais arrependir Aí já dá cinco, dois? É? É? É pra mim? É? 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 Que ninguém se retomar Para durar-vos bem de morrer Olhem pitinhos com bigode A ti não te tiro a fama A ti não te tiro a fama Onde é só desta ruína Onde é só desta ruína Se for os dois para a cama Tu não tens gaita para mim Esperando no sequer fim Esperando no sequer fim Tu és o rapaz do tramo Tu és o rapaz do cão Despero que ouvi dizer A estrada do São Pincão E se cantar é tão bom E se cantar é tão bom Tenho tanta alegria Eu tenho tanta alegria Sábio e Jovem e Jovem e Jovem Agora é plena-se a bala Quanto tenho-lhe a ti Ai Jesus, o que eu ouvi Ai Jesus, o que eu ouvi Não dá-me e estou-lhe com o Deus Não dá-me e estou-lhe com o Deus A vida não me provas mais Que eu só te cuide com o meu Deus Ai, eu vou pedir aos dedos O Nelson era uma triste Apanhaste-me com ele Hoje eu levantei a crista Eu oточosiscos O sangue O sangue A intensoascos Annaldo Hoje eu veni E o e o Only a sue Tu és o Arthur A CIDADE NO BRASIL 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 Diz que o futebol é brincar Teste período são dois dias E tenho todos que aproveitar Aqui me vou retirar Aqui me vou retirar Minha palavra não é Minha palavra não é Vou pra conta de ganhoso Eu vou para a minha terra Desde o volcão da terra Desde o volcão da terra Isto já chegou ao fim Isto já chegou ao fim Matei como espera os dois Que as mesmas servem pra mim Música 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 Obrigado.